Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sábado, dia 26 de janeiro, e é o dia antes do batizado do Gabriel. Pelo que vocês estão vendo, eu tô aqui na minha mãe, já estamos nos preparativos, ó. Tá tudo aqui, que a gente fez, essa bandeja aqui eu aluguei, essa dourada pra pôr o bolo, e aluguei uma mesa também, da mesma moça que fez os provençais, a mãe do Gabriel, fez os provençais do chá de frado do Gabriel, ela me alugou uma mesa e uma bandeja, porque eu já tinha comprado essas duas. Eu precisava de uma mais alta pra pôr o bolo, e eu não achei, então ela me alugou. Os anjinhos, eu mesma que pintei, só esse aqui que não, né, porque eu já mostrei pra vocês, ele é de plástico, mas arrependi, paguei 20 reais esse anjinho, e nesses daqui eu paguei 14, e naquele eu paguei 17,50. Tudo bem que esse daqui é plástico, mas mesmo assim, esse aqui é bem maior e bem mais bonitinho. Comprei esse quarto retrato na Daiso, que a gente vai ter que até lá revelar, os vasos de flores também, a plaquinha chamada, escrita Fé, também eu comprei, pintei aqui na minha mãe, e aqui estão as flores que eu vou fazer os arranjos pra pôr ali, que eu vou fazer de flor natural. Tô laçando aqui um cafezinho pra gente comer, tem pãozinho, panetone, e hoje eu vou ficar na casa da minha mãe, vou ter que dormir aqui, porque a minha batizada é às 11, então eu tenho que deixar a mesa pronta, antes de ficar batizada, porque a gente vai chegar, já tem que estar as coisas prontas só pra esquentar. Fazer maionese hoje, que a gente vai fazer churrasco, fazer macarrão, fazer amanhã cedo, pra só chegar e esquentar. Então vai ser bem corridinho, mas vai dar tudo certo. E é isso, já convido vocês a deixarem seu like aqui no vídeo, pra me ajudar na divulgação. Se inscrevam no nosso canal, se quem ainda não é inscrito, caiu um kit paraquedas, eu me chamo Viviane Barbosa. Tenho um bebezinho de 10 meses, chamado Gabriel, muito lindo, que vai batizar amanhã. Sou casada com minha esposa, o Cláudio Lindo, que tá trabalhando, e só dando a noite de casa. E é isso, meus amores, também me sigam nas redes sociais, eu sempre aviso vocês por lá, tudo que a gente tá fazendo, qualquer coisinha que vai ter no canal, qualquer mudança, eu sempre aviso vocês por lá. Sempre deixo passando aqui na descrição, aqui no vídeo, e deixo na descrição também. É muito importante, gente, principalmente no Instagram, não se esqueçam, vão lá e me sigam. Minha água tá aqui fervendo, ó, vou passar o cafezinho, e depois eu volto e falo com vocês, tá bom? Um beijo, e vamos pra esse dia, que esse vídeo é muito especial pra gente, que é o vídeo do batizado do nosso bebê. E é isso, meus amores, beijo e tchau. Então, meninas, vou fazer aqui os arranjinhos, ó, são dois vasinhos desse, de alumínio, aí eu vou tá usando floral, que é essa esponjinha verde, lisianthos, e a branquinha, gipsofila, ó, me deu uma pintadinha de azul bem de leve. É, vai fazer dez meses que eu não sei o que é mexer com flor, não sei nem o que vai sair aqui. Faz muito tempo que eu não faço o arranjo. E eu vou mostrar pra vocês, vamos ver, né, se vai ficar bom. Vamos lá, então, vou fazer aqui na pia mesmo, que é rapidinho, e é isso, vamos lá. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então, vamos lá. Aqui, ó, meninas. Ó, o arranjo até que eu gostei, ficou bom, ó. Ficou bem bonito. Aí eu vou mandar mensagem pra moça agora, pra ver que horas que ela vai vir trazer a mesa branca, que a gente vai pôr ali, ó. Ficou bem legal, gostei. E é isso, já que eu volto falar com vocês, tá bom? Então, meninas, agora são um e meia, Gabriel já almoçou, mamãe, a minha avó, oh meu Deus, a minha mãe deu o almoço pra ele. Diz ela que ele comeu, né? Né, dona Cícera? Não sei, né, porque você sabe como é que é a avó, né? É mais fácil ela ter comido e ter falado que foi ele, só pra mim ir lá e dar comida pra ele, entendeu? A avó é assim, né? A avó estraga. E eu tô convertendo o vídeo ali, ó, que eu editei. Né, Gabriel? Mostra o dentinho pra titia. Mostra o dentinho pra elas. Mostra, Gabriel. Deixa as titias ver o seu dentinho. Deixa, filho. Não, né? Deixa as titias ver. Deixa, neném. Ele tá esperando o Claudio chegar pra gente resolver o negócio da fotógrafa, que vai tirar as fotos do Batalha do Biel. Que, infelizmente, não pode ser a fotógrafa que acompanha o Gabriel todo mês, queria muito que fosse ela. Mas a igreja tem o próprio fotógrafo, né? Então, fazer o quê, né? Regras são regras. O TNT tá ali. Pra desamassar. E a gente tá muito ansioso. A comadre, então, a madrinha do Gabriel nem se fala. Acho que nem dormiu de noite. Tá muito ansioso. Saúde. Né, filho? Eu sou a madrinha. Manda um beijo pra ela. Beijo, madrinha. Ela assiste os vídeos. Todos os vídeos ela assiste. Fala beijo pra você. A gente ama você. Beijo. E é isso, gente. Já que eu volto. Meninas, ó. Que lindo. Já chegou aqui os cupcakes que a minha mãe mandou fazer. E as maçãs escrito Gabriel. O bolo tá na geladeira da avó. Não vou mostrar porque tá fechado. Aí amanhã eu mostro pra vocês. Olha que lindo que ficou. Então, meninas, a gente já fechou com a fotógrafa, né amor? Graças a Deus, é tudo certo. Já chegou o bolo, eu vou mostrar pra vocês. Os doces. A gente tá indo lá no shopping agora pegar as fotos que eu mandei revelar. Que a gente já é cliente de lá. Então a gente manda pelo WhatsApp. Eles deixam revelado. Eu só entro pra pegar pra não ter que pagar estacionamento. Porque a gente não vai entrar pra passear no shopping, né amor? E é R$7,00 de estacionamento, né querida? Oito. Olha só. Ah, então ela já deixou revelado pra mim. Eu só entro em 15 minutos, né amor? Então a gente já entra, pega, tudo certinho. Tem que vir no mercado ainda pra pegar as coisas, pra fazer a maionese. Vou deixar tudo cortado hoje. Tão, tão na correria, né vida? É. Mas o que mais importa é que amanhã o Tic vai receber o primeiro sacramento dele. A gente tá muito feliz, né amor? Amém. E nem maquiagem eu passei, ó. Vê se vocês me viam desse jeito antes de ter filho. Era raro. Agora eu não tô nem aí. Ninguém precisa ficar olhando pra mim? O que importa é que meu marido me ama. Você me ama assim? Eu não sei. Então é o que importa. E é isso, né amor? Tá animado pra amanhã? Tô. Eu também, tô muito ansiosa. A Carol também tá morrendo de ansiedade, minha comadre. Nossa, você já mandou uma mensagem. Tá ansiosíssima. E é isso, vou filmando pra vocês. Porque eu tô com 9% de bateria. Mas tudo bem. Né amor? É, o cabo você pegou, né? Eu falei 3 vezes pra pegar o carro. Peguei, tá dentro da bolsa lá atrás. E é isso, até daqui a pouco. Então meninas, acabamos de sair aqui. Estamos no shopping ainda, falar a verdade. Peguei aqui, ó. Fotinhas. E peguei o milkshake também. Deu tempo. Estamos saindo. E estamos indo pegar o bolo agora na casa da minha avó pra levar na minha mãe pra voltar aqui no mercado pra pegar... Ah, você tá passando? Pra poder pegar as coisas da maionese. Esquecemos o cartão lá na casa da minha mãe. Por favor, enriquece o cartão dele. Bom dia, meninas. Hoje é domingo, dia do batizado do Gabriel. Agora são 6h59, hoje é 7h. A gente acordou 6h30. Já estamos aqui arrumando. A mesa já tá montada ali. Só trazer pra cá. E é isso. Morrendo só. Gabriela tá lá com a minha mãe no quarto. A gente vai terminar. Ontem a gente fez o maionese. Acabou que nem mostrei. Hoje eu tô descabelada, né, Riane? Não, mas eu não quero ficar no quarto. Vai comer mala. A mãe de vocês é mala assim também. Mala você. Ó, filha. Filho. Então, meninas. A gente já arrumou a mesa. Ó. Filho. É que o painel, o celular não tá ajudando. Aí, ó. Coloquei a asinha do anjo ali. Aquela mesa dourada. Aquela bandeja dourada. Mãe, deixa eu abacusar meu cabelo. Vai o bolo. Ali ficam as lembrancinhas. Ali vai os cupcakes. E aqui nesse espaço vai o nome do Gabriel, que foi feito com as maçãzinhas. E ficou bem lindinho, ó. Nossa, velho, sabe onde eu vou colocar? Não, velho? Oi? Não, eu vou colocar os... Sim, não, eu vou colocar os dois. Você vai ficar legal. E ficou assim, ó. Os partos-retrato eu tive que arrumar, porque não deu tempo de tirar foto com a roupa dele, que ele ia usar no batizado. Aí eu peguei essa ali. Tava escrito Feliz 2019. Aí eu arrumei. Eu coloquei Nossa Família. E aqui também, ó. Eu coloquei uma pombinha na roupa do Gabriel. Tirei o que tava escrito meu primeiro ano novo. Coloquei meu batizado. Mas tem que subir um pouquinho ali pra aparecer escrito o batizado. E ó, ficou muito lindo. E é isso, meus amores. Daqui a pouco eu posso falar com vocês. Olha aqui, hoje, o grande astro. Depois de Deus, é claro, né amor? Que vai receber o primeiro sacramento hoje. Todo lindo e gostoso. Bebe, bebe, bebe. E estamos aqui passando café. E estamos aqui com as carnes descongelando. E estamos aqui com o Sil. O Sil é gente boa. Ó, tá vendo como é que o Sil é sociável? Ele é uma pessoa educada. Agora minha mãe é só Jesus na casa. Aqui tá os docinhos. Que não pode ir na geladeira. Que delícia! Se você me filmar e desarrumar desse jeito, eu vou brigar com você. Sempre mesmo falatório. Mesmo rodainho. Agora você deixa eu filmar ele. Diga, vovô. E você? Filmei você também. Filmei mesmo, tô nem aí. Ai, eu tô apaixonada nessa mesa. Mãe, o café tá colando. Você tá vendo? Coa! Você é chata demais. Já que eu volto, que você é chata. Aguentar essa chata hoje. Tchau, meninas, que hoje ela tá cheia de coisa pra fazer. Tchau. Tchau. I keep telling myself, but I don't want to let you know. Is this what we've become? Strangers on the run. Looking for something. Chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place that you're making, just be alone, be alone. All those nights, lying by your side. Like a surprise, feeling it shines, under your spotlight. Comprando... O que é que você? É o que eu estou eu? A Madrid. Ah, madrinha, meu amor Meninas, eu troquei totalmente de look Que eu falei pra vocês que eu ia Mas tudo bem, depois eu mostro Gabiola tá assim, que o Mata tá linda A Ju tá lá fora linda com seu vestido azul E a gente já tá indo aqui, estamos atrasando Pra varia E é isso, até depois Quem tá gostoso já ia atrás De mamãe Que é a jacadeira que dá dois de mim Meninas, estamos indo para o batizado Gabriel, a gente tá muito feliz, né amor? Oh, graças a Deus Graças a Deus E é isso, vou tentar filmar lá Vou ver se o Diego, o sobrinho do Claudio Filma pra mim Um pouquinho Pra vocês conseguirem ver como é que é Mas é um batizado tradicional, né amor? É O Gabriel tá estudando o sapato dele, igual o pai dele falou E é isso, meninos Até daqui a pouquinho Beijo Então, meninas Chegamos aqui na igreja Gabriel tá dormindo um pouquinho antes de começar Pra ele não ficar enjoadinho Tomás, Tomás, Tomás tá ali Ó E daqui a pouco vai começar Ó, tem bastante gente Tô esperando minha mãe chegar Minha sogra E eu vou filmar pra vocês Como é que tá lindo o altar É daqui Que lindo É daqui Tchau, tchau. 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 Tchau.